O dia da imprensa, implantação do sistema digital na TV Assembleia, homenagens a jornalistas. Foram temas levados à tribuna pelo deputado Evaldo Gomes do PTC. Hoje se comemora o dia nacional da imprensa. A imprensa que tem feito a sua parte, colaborando inclusive para a derrubada do regime militar aqui no nosso país. A imprensa que faz o seu papel de levar as notícias ao público, ao povo brasileiro. E aqui no estado do Piauí temos que fazer justiça. Temos vários profissionais da imprensa que fazem notícias de formas imparciais. E eu posso citar um dos nomes que hoje completa 44 anos de imprensa, que é o jornalista Pedro Alcântara. Que tem sido um jornalista atuante, tem levado as notícias de forma imparcial ao público, tem mostrado sua coerência e sobretudo a ética. E diante disso não só queria parabenizar toda a imprensa, mas sobretudo esse jornalista. Joel Rodrigues do PTB também ocupou a tribuna e destacou os bons índices sociais na cidade de Floriano. Na época em que ele era o chefe do poder executivo na cidade. E também reivindicou uma agência bancária para o município de Itaueira. Todos sabemos de um assalto que aconteceu na agência do Banco do Brasil. A partir daquele momento, as pessoas têm que se deslocar a outros municípios. E naturalmente quando vão aos municípios, lá fica o dinheiro. E o comércio de Itaueira está sentindo a carência de circular esse dinheiro na própria cidade. O que nós queremos? A possibilidade, acelerando mais a construção, a reconstrução da agência, para que possa acontecer isso até dezembro e amenizar esse grande problema que está naquela cidade. O líder do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado Firmino Paulo, lembrou o encontro dos diretórios regional e municipal do partido, que vai acontecer nesta sexta-feira. Vamos nos reunir no Hotel Blue Tree, de 8 da manhã até meio-dia, tratando com as nossas comissões provisórias do PSDB no interior, com os nossos diretórios, com as nossas lideranças estaduais do PSDB, falando sobre reforma política, falando sobre a nossa juventude do PSDB, falando do PSDB Mulher, falando também de assuntos importantes, a temática da eleição que está por vir, das campanhas de filiação que temos que fazer. Estamos no prazo eleitoral das pessoas que vão ser candidatas, até o começo do mês de outubro, para o prazo de filiação. Durante a sessão plenária, a vice-governadora Margarete Coelho, do Partido Progressista, fez uma visita institucional à Assembleia Legislativa. E aqui no plenário Valdemar Macedo, a vice-governadora destacou a implantação do sinal digital da TV Assembleia. A TV Assembleia, além de estar chegando a quase toda o Piauí, e graças a esse trabalho magnífico que o deputado Temístico fez aqui perante os nossos setores de comunicação, também possibilita que as pessoas que estão em casa acompanhem o trabalho dos parlamentares. E vocês são fidedignos nisso. A qualidade é excelente, a qualidade dos profissionais, a qualidade dos equipamentos, e acima de tudo, a qualidade da notícia. O presidente do Diretório Regional do Partido Progressista, deputado Júlio Arco Verde, destacou a visita da vice-governadora à Assembleia Legislativa, e também filiações que o partido vai realizar neste final de semana. Tratamos muito de assuntos do governo, tratamos de assuntos partidários. E durante esse encontro, tratamos das filiações, que vamos fazer uma grande caravana a partir de sábado para o Médio Parnaíba, onde vamos filiar várias lideranças do Médio Parnaíba. E o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado João de Deus Souza, do PT, apresentou a agenda oficial da presidente da República no Piauí. Está chegando amanhã por volta de 11h30, vai ao município de Paulistana, onde faz uma visita transnordestina. E a partir daí ela se desloca para Teresina, deve chegar aqui por volta de 14h30, 15h, e ela tem uma programação à tarde com empresários e com os movimentos sociais, com entidades, sindicatos, associações. Essa programação está sendo organizada por uma comitiva da Presidência da República e do Palácio de Karnak.